Cléia, é uma homenagem? É uma homenagem, claro que é uma homenagem. Quando a gente começou a pensar no roteiro, a gente pensou numa coisa mais tranquila, mais direcionada pelo Carlitos, mesmo para o vagabundo, onde a gente pudesse se divertir mais, trazer essas cenas públicas. Mas quando tu começa a estudar a vida dele, a gente tem que contar essa parte que é prágica e essa parte que é cômica ao mesmo tempo. Porque todos os filmes dele são baseados nisso, em tragédia e comédia vira graça. Toda essa fome que ele passou, a doença da mãe dele, os personagens da vida do Chaplin estão dentro dos filmes que ele fez. E como é que foi interpretado? Gente, eu queria ter essa desenvoltura corporal para fazer... Eu comecei a fazer aulas de dança com a Amanda, para que eu pudesse ter um pouquinho mais de molejo. É difícil, é muito difícil. Eu acho que a gente está engatinhando esse processo. Tem muita coisa para colocar. Muita coisa. E é louco porque tu vê o Carlitos, né? Era uma coisa que era... Para ele era um negócio natural, entende? Então era igual respirar. Aí quando tu começa a estudar e vai então para tentar uma reprodução, é muito punk, tu entende? Ele tinha um controle muito absurdo do que fazia. E eu acho que por isso que parece tão fácil. Quando a gente vê, tipo assim, mas olha que coisa... Que fácil. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. O que é isso? 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 Vamos ver se eu lembro o teu nome da diretora do atordoado. Isso. Daiane Oliveira. Daiane Oliveira. Isso. Um prazer estar aqui novamente no programa, né? E agora com esse espetáculo, Chaplin, que é um projeto muito bonito como o Lucas e Maurício e a Clef falaram. Uma homenagem para o Chaplin que é um gênio, né? Para nós, atores, assistir. Nesse processo de assistir, a gente aprendeu muito também. Só de assistir o Chaplin, a gente já aprende muito até da própria atuação, né? Leva para a vida, além desse trabalho. E a estreante, como é o teu nome? Noara Fox. Loara? Noara Fox. De novo, por? Não. É sim. Eu moro aqui agora, mas eu sou de São Paulo. Sou paulista. E eu vim para cá porque eu casei, né? Apaixonada. Não posso deixar de falar. E... Tive o convite da... Eu tive uma indicação, na verdade, da Elisa Machado. Porque era ela para fazer o meu personagem, mas ela não pôde pegar o compromisso. Então, ela me indicou para a Cleia. E eu entrei, assim, em um ensaio segunda-feira passada e estarei hoje. Bem indicada, né? Porque a Elisa... É que bom, né? Estarei de qualquer um, né? Aí eu fui na luta de pegar a música, pegar as cenas e a mudança rápida de comédia para o programa. Às noites, com as provas, ensinando dança e tudo mais. E sim, sempre foi assim, desde que eu estudava, quando eu era pequena, assim, eu gostava muito assim, do Chaplin. Porque ele foi um ícone, né? Ninguém... Mesmo se ele não foi o melhor ou não daquela época, ele realmente foi um ícone. Então, eu sempre fiquei pensando, nossa... É como assim... Ah, em alguns atores, às vezes, a gente fala assim, ah, eu quero fazer Shakespeare. E eu falo, não, eu quero fazer Chaplin. E apareceu essa oportunidade. Eu falo assim, vai, eu não posso fazer fail, né? Então, nossa, foi uma oportunidade maravilhosa. É... Tenho muito ainda o que aperfeiçoar, com certeza. Mas fazer a Mãe do Chaplin, que foi uma das maiores inspirações dele, é uma honra. E... Nossa, é isso, gente. É isso, nossa, é isso. E a poliógrafa, como é que foi o trabalho? Ai... Muitas noites mal duvidas, não? Como eu vou dizer, é um elenco, assim, de... também cada um cheio de detalhes, cada um com o pessoal. Um elenco de feras, né? De feras, né? É. Então, assim, era quase um diamante pra ser lapidado, de uma maneira que eu nem consigo chamar de... de dança, mas eu acho de movimento. Acho que o Chaplin, principalmente, ele é apanhado de movimentos e não tem outra palavra pra dizer sobre o que ele espalhava, eu acho, pelos filmes, na vida dele, durante os relacionamentos com as mulheres que ele teve, da maneira como ele lidou com a mãe no início, no final da vida. É... falar com o movimento, né? São os trejeitos dos olhos, a maneira de dançar dos olhos, a maneira de dançar dos ombros, de ser tanto singelo, pequeno e, ao mesmo tempo, expansivo, circular. E eu acho que, assim como ele se movimentava, dançava e reproduzia as suas manifestações, a sua maneira de falar sobre o que estava acontecendo em cada época, fazia dele um cara completo, requintado. E eu acho que é isso que a gente tá pensando em cada personagem, em cada momento, em cada cena, de ver ele e não, assim, enxergar ele e vou fazer do meu jeito. Porque ele tinha um jeito muito próprio, do joelho, do pé. Então, essa é a característica que todo mundo comentou, de se sentir, assim, que é muita coisa, que é muito código. Isso é... é ele? É ele? O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL